Não consigo ir além do teu olhar, tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só adivinhar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder, a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer, não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer, isso é o mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder, a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer, não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer, isso é o mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair.